Ícone de boneco correndo, segurando um chapéu de formatura. Setas cruzam a tela de baixo para cima. Uma sequência de imagens aparecem, onde o boneco passa por etapas e chega à formatura. Logo é Jatec. Curso técnico em segurança do trabalho. Saúde e segurança na agroindústria. Apresentação. Olá, caros estudantes. Tudo bem com vocês? Cris Leide Nascimento. Descrição. Ela está em pé, é branca, olhos azuis, veste camisa preta com estampas. Usa brincos e anéis. Cabelo noiro na altura do ombro. Visto da cintura para cima. Eu sou Cris Leide Nascimento. Ícone de play vermelho. Escreva-se. youtube.com.br EAD Pernambuco. Professora formadora na disciplina de saúde e segurança na agroindústria. Esta disciplina é composta por três competências. Na primeira delas, iremos conhecer os procedimentos e rotinas do trabalho na agroindústria à luz dos procedimentos da saúde e segurança do trabalho. Já na segunda competência, iremos conhecer e aplicar programas e técnicas, além dos fundamentos legais, na prevenção de acidentes na agroindústria. E finalizando com a terceira competência, onde irá compreender as técnicas de sinalização industrial para a segurança do trabalho. Gostaria de dizer para vocês que estamos sempre dispostos nos nossos canais de comunicação, sejam os fóruns, os chats ou as mensagens diretas. Dediquem-se e ânimos. Vamos em frente. Tela vermelha com ícone de play. Inscreva-se. Ative as notificações. Som direto. Videoaula produzida em setembro de 2019.